E dizem mal de Abril, são inverdades Abril tinha de dar-se, e muito bem Abril não é culpado, mas sem a culpa tem quem não sabe mudar mentalidades Quem soube ver o antes e o depois, verá sempre a dar-te um talismã Aonde vir nuvens, chuvas, luas, sóis, que nunca esquecerá esse amanhã Depois da noite escura e do pesadelo, acordámos naquela manhã de 25 Com a liberdade a envolver-nos do coração, voámos então bem alto graças ao sonho de um capitão A flor era o carfo, o prorrofo, um garito, uma união, o mês era Abril, o sonho, a revolução Vou ler um poema sobre o 25 de Abril, de Manuel Alegre Foram dias, foram anos, a esperar por um só dia Alegrias, desenganos, foi o tempo que doía Com seus riscos e seus danos, foi a noite e foi o dia Na esperança de um só dia Cidade do Cristo Rei E no bairro do Pombal, branquinho como um canteiro, a malta vai ao pardal para a quinta do leiteiro Da xixa faziam pão, das pedras faziam malhas, das pernas a procissão do São João da Ramalha Mas basta que a velha deste lá vão correndo à vontade, pedir cabeças de peixe na praça até Adelar E na margueira ou na doca, a praia dos seus desejos, o velho bem à milhoca ao enganar caranguejos Vi vampiros, dor e medo Vi a luta como um beijo, pois nasci no mondé, cresci à beira do techo Chegou Abril, não faltei E às onze de vinte e quatro, uma espingarda acordei que dormia no meu quarto Foram seis dias e noites e eu ouvia sem cansaço Do outro lado o rio cantar a muralha de aço Agora a almada não é cidade do Cristo Rei Agora o Cristo é o povo, agora o povo é o Rei Este dia é um canteiro, com flores todo o ano e veleiros lá ao largo, navegando a todo o pano E assim se lembra outro dia febril, que em tempos mudou a história numa madrugada de Abril Quando os meninos de hoje ainda não tinham nascido e a nossa liberdade era um fruto prometido Tantas vezes proibido, que tinha o sabor secreto, da esperança e do afeto E dos amigos todos juntos, debaixo do mesmo teto Inês Barros, não dê ação da verdade Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial, inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livre abritamos a substância do tempo Este dia é um canteiro, com flores todo o ano e veleiros lá ao largo, navegando a todo o pano E assim se lembra outro dia febril, que em tempos mudou a história numa madrugada de Abril Quando os meninos de hoje ainda não tinham nascido e a nossa liberdade era um futuro prometido Tantas vezes proibido, que tinha o sabor secreto, da esperança e do afeto E dos amigos todos juntos, debaixo do mesmo teto Eu chamo-me Pedro Ribeiro, sou dono OND, sou número 18 e sou da Escalão de Andrade E vou ler um poema Portugal, país europeu, desconhecido estava 25 abril apareceu, o mundo espantava Revolução dos cravos, revolução sem sangue Muitares foram bravos, povo e MFA são gangue Presos políticos libertados, as famílias juntavam Em Portugal os soldados e o país libertaram A guerra de África acabou, independência foram dados O soldado regressou, pois famílias encantado Portugal livre e versátil, outro país seria Com o 25 de Abril, todo o mundo sorria 25 de Abril, este é o dia de gritar pela liberdade Gritar pela verdade Este é o dia de pôr o fim à ditadura Que nos pezinha e amargura Este é o dia novo, é a luta pelo povo Este é o dia do fim da opressão E o começo da liberdade de expressão Sou Salvador Gomes, tenho 16 anos Ano no ano de dia da escola Anselmo de Andrade E vou ler um poema escrito por Sofia Melbrenner Do 25 de Abril Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Foram dias, foram anos A esperar por um só dia Alegrias, desenganos Foi o tempo que doía Com os seus riscos e seus danos Foi a noite e foi o dia Na esperança de um só dia Eu vou ler um poema de António de Almeida Sobre o 25 de Abril 25 de Abril, sempre Mal despontar ao dia E já arraiava a esperança Firmes na decisão Seguros do caminho Os militares de Abril Traziam liberdade de pensar e de agir A um povo sofrido A onda avulmou Sob o sol radioso Esvaíram-se os receios Grilhões de pensamentos Adsemiram-se os sonhos Até aí retires E o grito que ecoou De craves enfeitado Anunciou ao mundo Um povo liberdade Lucas Martins Nome D Número 15 Escola Anselmo de Andrade Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo O meu nome é Daniel Ribeiro Do nome D Sou número 7 Sou da Escola Anselmo de Andrade Portugal estava triste E a ditadura Ditadura governava Durante a longa noite O povo me sacrava Com grande Vila Morena E também depois A Deus Músicas que entram em cena São sinais de Deus O dia 25 de Abril Nasceu Com saudades na rua Rapidamente o povo elegeu A flor cravo Que perpetua Que volta ao país levou As guerras poloniais acabaram O feio de saudade voltou E a alegria do povo cantaram Por calo finalmente democrático Que país tão diferente Seria eleições livres Que diplomático A nova Constituição construiria Sofia de Mel Breiner 25 de Abril Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livros habitamos a substância do tempo Lorenzo Ampreia número 14 9D Olá, eu chamo-me Tiago Pina Sou do Nonoé da Escola Ação de Andrade E hoje vi falar do poema de Sofia Mel Breiner Anderson O poema é este Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Este poema fala sobre o 25 de Abril de 1974 Quando houve a revolução dos cravos E esta quadra Quer dizer Na madrugada Ela sabia Que na madrugada Iam fazer um ataque ao poder E começar E quando acordaram Já tinham as notícias todas E eles Emergiram no silêncio da noite Porque ninguém podia saber E depois Começaram a habitar Livros E sem medo de expressar Os seus sentimentos Pergunta ao vento Que passa as notícias do meu país E o vento calado de graça O vento nada me diz Pergunta aos rios Que levam tanto sonho À flor das águas E os rios não me sossegam Levam sonhos Deixam-me águas Levam sonhos Deixam-me águas Ai rios do meu país Minha pátria À flor das águas Para onde vais Ninguém diz Se o verde trevo Desfoias Pede notícias E diz Ao trevo de quatro foias Que morro por meu país Pergunta à gente Que passa Porque vai dois no chão Silêncio é tudo o que tem Quem vive na servidão Vi florir os verdes ramos Direitos E ao céu voltados E a quem gosta de ter amos Vi sempre os ombros escrovados E o vento não me diz nada Ninguém diz nada de novo E a minha pátria pregada Nos braços em cruz do povo Vi o meu poema Na margem Dos rios que vão para o mar Como quem ama a viagem Mas tem sempre de ficar Vi navios a partir Portugal à flor das águas Vi minha trova florir Verdes folhas Verdes mágoas Há quem te queira ignorada E vá o pátria em teu nome Eu vi-te crucificada Nos braços negros da fome E o vento não me diz Nada Só o silêncio persiste Vi minha pátria parada À beira de um rio triste Ninguém diz nada de novo Se notícias vou pedindo Nas mãos vazias do povo Vi minha pátria florindo E a noite crespo por dentro Dos homens do meu país Peço notícias ao vento E o vento nada me diz Mas há sempre uma candeia Dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia Canções do vento que passa Mesmo na noite mais triste Em tempo de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não 25 de abril Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo 25 de abril Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo 25 de abril Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo 25 de abril Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Essa é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo 25 de abril Desenvolver A descolonização As orações que por ela não passaram Conseguiram reencontrar na pátria da língua e da cultura Mais o que as une do que as separa A democracia a pior forma do governo A exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Terceira tarefa quinzenal Carmelino Garcia Número 3 Nono é Compõe a madi Sofia de Melio Brainer Andresen Com título O dia inicial inicial e inteiro limpo Esta é a madrugada que o esperava O dia inicial inteiro e limpo Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Obrigado Onde emergimos da noite e do silêncio